Eu não consigo entender uma mulher Que deixou o lar honesto pra viver no cabaré Além do mais, a malvida não se importa De beijar um outro homem, abraçar em minha porta Já não tenho mais juízo, minha vida anda mal Só por causa de você mulher, já perdi minha moral Depois de tudo, eu fiquei desesperado Só por causa dela, sou um homem fracassado O meu consolo é viver de bar em bar Procurando na bebida, esquecer o meu penar Já não tenho mais juízo, minha vida anda mal Só por causa de você mulher, já perdi minha moral Depois de tudo, eu fiquei desesperado Só por causa dela, sou um homem fracassado O meu consolo é viver de bar em bar Procurando esquecer o meu penar Já não tenho mais juízo, minha vida anda mal Só por causa de você mulher, já perdi minha moral Só por causa de você mulher, já perdi minha moral Só por causa de você mulher, já perdi minha moral Só por causa de você mulher, já perdi minha moral Só por causa de você mulher